Não mirei no que isso proporciona Se tem jet de cria, eles me acionam Eles falem, não sabem como funciona Cala a boca dos Bic Alchemy Motiva sair de casa Will's, não, eu começo, tá suave Segunda batalha da noite, Khan vs Will's Khan pediu pra começar, que isso cara, corajoso hein Ou, é, alerta de decorada Deixa eu puxar o grito aqui nessa bodega Quero ver botar ele, quero ver botar ele, quero ver botar ele Quero ver botar ele Você é o Will's, você não traz Will's, por isso rimando pra mim você é moleque Você tomar um pau, você é o Will's, eu sou o wow Você vai bater de frente com o muro do rap Puta, você tá ligado que você é muito fraco Por isso que agora eu mato o improvisado Você tá ligado que eu sou o muro do rap Não é feito em mim se você nem é nomeado Não é quesito de ser nomeado Sabe por que você tá rimando na internet Não é mau aule, é mau airs Porque eu trago o vírus até na Deep Web Isso quer rima na batida, por isso que você apanha independente do meu nível Você não é transmissível Isso é quesito de rima O uniforme não é invisível Não é Deep Web, você vai perder nesse encontro O Khan é a Deep Web, eu sou a guerra na casa monstro Puta, você tá ligado Por isso rimando agora o Khan em praça É que eu sou a guerra na casa monstro Eu sou monstro que nunca saiu de casa Não é quesito de Deep Web, por isso que você apanha rimando na sessão A diferença é que eu sou o Deep Web, a brita é exportar o som com a minha mão Isso quer rima, você não tem um livro Por isso que Hip Hop eu deposito No quesito de Free, você não é MC Por isso que você nunca é rima A brita é só com a mão, essa é a frustração O Khan impera, peço repara Paro na sua cara, hoje na sua cara eu abro uma cratera Puta, você tá ligado Por isso rimando a discussão se enterra Abro uma cratera ou braço uma cancela Porque o Khan é o verdadeiro deus da guerra Você é o deus da guerra Só que rimando você dela não faz parte Na quesito que eu sou interdimensional E quesito de cratera é só meus gases Você tá na faixa de Gaza Não rima nada na improvisada E não acha que com agressividade Me ganha só com jogo de palavras Por isso rimando, cê vai apanhar Sinceramente essa aqui é a tragédia divina Por isso rimando, cê vai apanhar Tudo é você tá ligado, eu até perdi o verso Por isso rimando, eu vou ter que bater em você Sabe que essa daqui é a faixa de Gaza Não faça MC que nunca demonstra pra você Não é quesito de rima Sabe por que rimando agora cê é moleque Você perdeu o verso e perdeu a batalha E pisou na faixa de pedestre Quando tava o sinal vermelho Por isso que agora você não abacalha E hoje pra você é só o cartão vermelho Já pode saindo da batalha Mano, eu tô falando pra você aqui Esse time de moleque Esse time de MCs é o mais brabo Das BDA digitais aí, mano Que que é isso? Foi mal mesmo, ela travada lá na última Crime, mano Khan atacou Wills respondeu Bora lá, mano Bora lá, bora lá Wills 1 a 0 Chambra Terminou, começa, acertou Vamos que vamos Que esses bitch tá sinistra, hein DJ Lil Tz Esse é o Khan que não rima nada Por isso que ele nunca foi bom Eu sou o Chaka de virgem Onde nunca é o ataque Cê perdi pra MC que tal? Essa é a minha defesa Não tô na presa Por isso agora consome Matando o MC Porque na batalha é Hunter x Hunter Esse é o seu ataque Por isso rimando Você é pivete Ataque falso atacado do varejo Se você for varejão Quebra a sua Juliette Truta, você tá ligado Por isso rimando Agora você se fudeu Seu erro é mortal Não vou falar de Julieta Seria cristão falar que você errou, meu Realmente, né, Romeu Sinceramente, agora você não obteve Que até se fosse falar isso O Wills ia virar o William Shakespeare Por isso que o Wills te bate nessa base Sabe por que eu não vou entender? Porque esse é o varejão Enterrou no Mineirinho E caiu pra série B Você não é William Shakespeare Por isso que rimando Você é tomar um pau Não é o Wills Shakespeare Não dispara O William Shakespeare Porque você rima muito mal Truta, você tá ligado Por isso rimando Esse daqui que é o Alas Mal ou bem Eu sou o K natural Só que de natural Você é só um desastre Shakespeare Só que o Wills bate Porque eu tenho o contemplo Eu sou o William Shakespeare Porque eu faço história Em todas as rinhas do tempo Por isso que se apanha, amigo Sinceramente, eu não venero Isso é quesito de rima Não tacar fogo na batalha Porque eu vim pra ser o Nero Só que você tá ligado Você é muito fraco Por isso rimando Agora eu sou sensei Você faz história Na linha do tempo Eu sou o Kronos A gente que se faz história Foi eu mesmo que criei Tu tá Você tá ligado Por isso rimando Você vai tomar um pau Você pode chamar Se é o Kandita coisa Porque nessa batalha Eu sou a criação do mal Só que você não é celular O Wills é celular Por isso que ele te mata E eu não somo Você falou de Kronos Eu sou de Hades Porque eu nasci Pra ser um espectro padrono Isso que ser um rima Nessa batida É quesito de você Emíso de Araque Então pede respeito pra mim Porque eu te ensinei Como que rima no ataque Não é dos tronos Rapazes, eu domo Por isso rimando Você tá de bompeira É jogo dos tronos Rapazes, eu domo Eu quebro suas pernas Dança das cadeiras Suta Você tá ligado Por isso rimando Pra mim você é irritante Você é um prepotente Tá mais poder eficiente Se você quer rimar comigo Você vai voltar cadeirante Uoooooooooo Meu pai amado Au Meus amigos É tudo com vocês Votação valendo Eu quero a honestidade aí Eu quero a sinceridade De cada um Tá ligado Votando aí Na maior humildade E sentimento verdadeiro De justiça Tá ligado Tamo junto Tamo junto em geral Tá muito difícil De votar essa batalha Tá ligado Tá muito difícil Mas Batalhão mesmo É O que o coração De vocês mandar Tá ligado Por isso que eu falo Tá muito hard Terceiro round Na casa Começa Wills respond Boa sorte Molecada Um salve Pra todo mundo Que tá no Instagram E pronta pra Twitch Papai Tão fazendo o que aí É Twitch.com Barra batalha da aldeia E aí ó Eu vou ter que rimar o tipo Pra te ganhar no ataque Cê não segura o baque Esse daqui é meu ofício Eu vou começar Vou começar a atacar Atacar O Wilson precipício Justa cê tá ligado Que eu mato no improvisado Eu tô me precipitando Vamos lá matar o precipitado Aê Aê Nada a ver Nada a ver Nada a ver Cê nunca escolheu A história do palca Se o Weave pular do precipício Ele cria asas Isso que você não rima Eu sou cruel Onde o Ícaro com a asa Brilha no céu As asas brilham no céu Esse que é o meu filho Elas não brilham no sol Porque eu sou a estrela Que eu busco o seu brilho Então cala sua boca Melhor cê voltar pra casa Por isso que rimando Agora cê vai ficar triste Eu sou a estrela Que eu busco o seu brilho Só que o seu brilho Eu acho que não existe É quesito de brilho Só que você nunca rima Sinceramente você não tem argumento Onde o hip hop é a minha foto É o afrodi Onde o brilho das asas Sempre que for intenso Cê não vai parar isso Por isso que cê não vê no paraíso Os brilhos das suas asas Sempre foi intenso Por isso que rimando Meus versos são maus Vou cortar suas asas Você nunca ouviu Põe essas no topo A nossa luz brilha bem mais no calço Realmente asas tem anjo Por isso que agora cê não deu luz 3.3 é 33 É Gabriel Jesus Acabou por C Toma um min só Por isso que rimando Aqui cê não aguenta o B Você é Gabriel Jesus Você não honra a cruz Por isso que eu te marco Na improvisação Alves e Neymar Que é o Jesus na testa E mesmo com a fata De nenhum campeonato Foram campeão Só que você é um MC Que quer bichar a camisa 10 Vira Neymar e Pelé E coloca cafeína nos seus pés É de Santos Revolução cafeira Por isso rimando Você nunca tá cafeira Terceiro round cabuloso Galerinha Galerinha Essa é a hora da votação É a hora de você votar Com consciência Sem emoção Sem coração É razão Total Razão Batalhão Satisfação Família Tamo junto geral Mano É isso Wills Próxima fase Parabéns demais Wills Parabéns demais Khan Merecidíssimo Aí A trajetória de vocês Está chegando até aqui Mano Vocês mereceram demais Estarem aqui Tá ligado E porra mano Felizão aí pela batalha Fechou? Fechou mano Tamo junto Tamo junto Cala a boca Dos Bic Alchemy Motiva a sair de casa Sem medo dos canibais Só Se a nova eles querem brincar Só grana eles vão encontrar Meus mano querendo trampar Mas melhor encontrar Fazer a coroa show